Fala galerinha, eu sou o Léo Soares, hoje eu vou passar para vocês essa frase aqui em cima do mi menor, mi menor, mi menor com sétima, mi menor com sétima, mi menor com sétima, mi nona, eu sei que é um conteúdo avançado, mas fica tranquilo, se você está chegando aqui agora no canal, clica no primeiro link que está aqui na descrição para vir fazer parte do meu curso de cavaquinho iniciante, tá? Para você que está começando do zero, né? Quer aprender a parte das paletadas, a parte das batidas, batida floreada, batida de, deixa eu ver, sami reda, samba rock, enfim, clica no primeiro link aqui na descrição que eu tenho certeza que você vai curtir. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, é muito importante para a gente e também se inscreve no canal, né? Se você não for inscrito. Seguinte, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar as notas, tá? Vou deixar a tablatura aí na tela para vocês e depois eu vou fazer no tempo certo, a rítmica correta, que isso é muito importante. Uma dica, a gente vai utilizar essa frase, né? Em quatro tempos, ou seja, e o exemplo que eu vou dar, né? Já vou adiantar para vocês, é por exemplo aqui, música do Péricles, né? Então a gente vai colocar em cima desse Mi menor 7 aqui, onde fica quatro tempos, né? Um, e tudo isso foi usado, um, dois, três, quatro. E volta para o fácil do menor 7. Então a gente vai usar em cima disso aqui, né? Vamos lá para as notas que a gente vai utilizar. Eu comecei aqui com o dedo 4. Na quinta casa, da primeira corda, tocando a nota Sol, depois dedo 3. Quarta casa, Fá sustenido, depois dedo 1. Segunda casa, nota Mi, depois corda solta. Depois eu vou subir com a paleta, tocar as notas Si e Ré. Então, a parte rítmica, né? Tá, 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 ó. Aí depois de tocar a nota Mi aqui em cima, eu vou descer, ó. Vou tocar aqui embaixo o Mi. Agora, galera, a gente vai fazer uma técnica que eu já passei aqui no canal, onde a gente vai aqui com o dedo 3, ó. Nesse caso pode ser o 2 também, ó. Eu vou tocar o Mi. Depois eu vou tocar de novo, solto. Depois eu vou pressionar aqui, ó. Ó. Eu vou bater o dedo na corda e tirar. Mas vou dar uma puxada, né? O que a gente chama de pull off, ó. Ó. Toquei na primeira corda, na Rézinha, né? Na nota Mi. Depois toquei, pressionei e puxei, ó. Depois eu toco de novo a Ré. Depois Si. Ré e Si. Aí acabou, já vem o próximo acorde. Então, ó. Ó. Um pouquinho mais lento. Eu sei que é difícil, sei que é complicado, mas, ó. Como tá a tablatura na tela pra vocês. Um, dois, três e... De novo. Um, dois, três e... De novo. Vamos fazer de novo, ó. Pensando na música agora. Um. Que tudo isso foi dozão. Um. 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 Recapitulando mais uma vez. Olha só. Esse puló fica bem legal, né? Um. Porque na verdade, com uma paletada só, eu tiro três sons, paletei o Ré solto, bati no Mi e toquei o Ré solto de novo, o som do Ré solto. Depois, a gente toca o Ré solto, eu faço Si, Ré, Si, a Serena menor. Vamos lá? 1 E aí, galera, conseguiu entender? É um pouquinho difícil, né? É um pouquinho complicado mesmo, tá? É um conteúdo mais lançado. Então, se você é iniciante e não conseguiu entender, fica tranquilo. E para a galera mais iniciante, conseguiu fazer, me marca lá no Instagram, arroba músico Leo Soares, tá bom? Conteúdo bem legal. Se você curtiu, deixe seu like aqui, comenta no vídeo, que ajuda muito o canal. Ótima semana a todos. Valeu!